A DEMIFE corresponde ao questionário do investidor que é obrigatório antes de começar a investir. Este permite aferir os conhecimentos e experiências que têm em investimentos para que possa ficar habilitado a negociar produtos adequados ao seu perfil. Para responder, rever ou atualizar as suas respostas, basta entrar na app e no menu Mais, selecionar a opção Investir. Também é possível chegar ao menu de investimentos através do menu Para Si, selecionando a opção Poupar e Investir. Através do questionário do investidor, avaliamos qual o seu conhecimento sobre investimentos, a sua experiência, que produtos de investimento conhece, as suas necessidades, objetivos e a sua tolerância para assumir riscos e perdas. Após o preenchimento, será-lhe atribuída uma classificação de investidor, que irá determinar os produtos aos quais está habilitado a negociar. Em conformidade, será atribuído um horizonte temporal e nível de risco ideal para os seus investimentos. Assim, a resposta a este questionário deve ser dada de um modo consciente e honesta, de acordo com os conhecimentos e experiência que tem com investimentos. O questionário tem uma validade de 3 anos, pelo que deve atualizar as suas respostas após este período. Preencha o questionário e comece a investir. ActiveBank. Simplifica.